Se você assumiu o papel de liderança de uma equipe, você já deve ter percebido que a coisa mais importante para essa equipe performar bem, uns colaborarem com os outros, é as pessoas se relacionarem bem. Mas como é que a gente constrói isso? Como é que a gente blinda uma equipe para que ela possa ter uma performance acima da média? Vem comigo na reflexão de hoje. Em qualquer sistema, a coisa mais importante para que ele possa funcionar bem é a relação que acontece entre os elementos que compõem esse sistema. Quando nós pensamos em uma equipe, não é diferente. A qualidade dos relacionamentos entre as pessoas que compõem uma equipe determina o nível de performance dessa equipe. Portanto, quanto melhor for a relação entre as pessoas, maiores são as chances de sucesso desse time. Isso pode ser no futebol, no vôlei, mas também em qualquer organização. Se as pessoas fluírem bem, se as áreas forem colaborativas, naturalmente a empresa vai ser mais produtiva. Se um time específico de uma área for colaborativo, aquele time vai ser mais produtivo. Mas como é que a gente cria essa blindagem? Como é que a gente faz as pessoas naturalmente colaborarem mais umas com as outras? Então, para isso a gente precisa compreender que o ser humano tem a sua parte consciente e a sua parte inconsciente. Na sua parte consciente está tudo aquilo que as pessoas desejam fazer, ser. Na sua parte inconsciente estão os programas que rodam no automático. Então, existe inclusive um pesquisador chamado Daniel Kahneman, que foi um psicólogo que ganhou o prêmio Nobel de Economia, autor do livro Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar, e que ele mostrou no livro dele, fruto das pesquisas que ele realizou, que 95% do tempo as pessoas estão atuando a partir do seu inconsciente, ou seja, com programações automáticas. Isso significa, então, que se você quiser que uma equipe naturalmente seja blindada e trabalhe de forma colaborativa, já que as pessoas 95% do tempo estão trabalhando no automático, você precisa criar programações de vínculos num nível inconsciente dessas pessoas. Porque elas estando no automático, se tiverem vínculos mais profundos, naturalmente trabalharão de uma forma colaborativa, produzindo muito mais. Mas como é que a gente faz isso na prática, Gilberto? Então, três dicas essenciais para isso. A primeira delas é o seguinte, você precisa criar momentos em que as pessoas compartilhem suas histórias. Quando as pessoas começam a compartilhar suas histórias umas com as outras, ao contar a história, por exemplo, se eu começo a contar a minha história, a minha infância, onde eu nasci, as dificuldades que eu vivi, os meus colegas de trabalho, que passaram por coisas semelhantes, começam a falar, poxa, eu também passei por isso, Gilberto. Então, quando eu começo a contar, por exemplo, eu comecei a trabalhar aos nove anos de idade, se eu quisesse ter um tênis, eu trabalhava para poder comprar um tênis, se eu quis ter uma bicicleta, eu trabalhei, juntei dinheiro para comprar uma bicicleta. Então, isso vai fazendo com que a pessoa fale, pô, eu também comecei a trabalhar cedo, eu também em casa foi dessa forma, sabe? Então, eu conto que eu vendi picolé na rua, eu tomava conta de carros, eu trabalhei de pacoteiro no supermercado, e vai criando vínculos, as pessoas vão falando, poxa, eu também comecei cedo, aí o outro trabalhou em tal lugar. Então, na medida que você vai contando um pouco mais sobre a sua história, as pessoas que trabalham contigo vão podendo se conectar com essa história. E isso vai criando vínculos profundos e inconscientes entre as pessoas. Então, compartilhar as histórias de vida criam vínculos entre as pessoas de uma forma muito poderosa. Segunda dica, as pessoas compartilharem seus sonhos. Quando você conhece o sonho daquele colega que trabalha contigo ali ao lado, você começa, então, naturalmente, já que agora já tem vínculo, por causa da contação de histórias, desejar que ele chegue lá. E aí você começa a torcer pelo sucesso daquela pessoa. E aí você começa a ficar feliz quando ela consegue atingir, quando ela progride em direção àquilo que ela quer. Poxa, é tão gostoso quando você trabalha num time de verdade, que alguém vai lá e realiza um sonho, realiza um desejo. Você fica tão feliz junto com aquela pessoa, às vezes até mais feliz que a própria pessoa que realizou aquele sonho. Por quê? Porque você criou um vínculo, um amor, um cuidado, um carinho com aquela pessoa. Então, quando as pessoas compartilham seus sonhos, ajuda todas as pessoas a ficarem torcendo umas pelas outras. E aí, inclusive, o progresso de uma passa a ser a alegria de todas. Então você cria um ambiente assim que as pessoas possam, aumenta a chance das pessoas serem mais alegres e felizes, porque elas começam a celebrar não só o seu crescimento, a sua evolução, mas o crescimento e a evolução de todos os colegas com os quais elas convivem em trabalho no dia a dia. Terceira dica é as pessoas terem um ambiente seguro para abrirem as suas vulnerabilidades. O que elas fazem bem, seus pontos fortes e quais são as suas vulnerabilidades. Porque no que elas fazem bem, é legal que todo mundo reconhece, poxa, realmente fulano é super organizado, é uma pessoa que quando você precisa criar uma organização para alguma coisa, uma planilha estruturada, você pode contar com ela que ela é fera nisso. Aí você tem aquela outra pessoa que é meio desorganizada, aquela pessoa que é meio desestruturada, mas por outro lado ela lida com as mudanças com uma leveza, a coisa muda de uma hora para outra, ela leva aquilo com alegria, com facilidade. Então perceba o seguinte, o ponto forte de uma pessoa complementa o ponto fraco da outra pessoa. Então em um time é muito importante a gente perceber quem aqui faz bem o que e quem aqui tem dificuldade em que. E como é que nós podemos nos complementar. Agora é importante seguir essa sequência que eu estou falando aqui. E aí a gente criar os pontos de intersecção, ou seja, onde que uns somam com os outros, onde uns podem colaborar com os outros, porque é na diversidade que o sistema tem mais potência. Porque nessa complementaridade colaborativa de um time, de um coletivo, é que você vai ter uma potência extraordinária. Quando um técnico esportivo sabe fazer isso com uma equipe esportiva, pode ser no futebol, no vôlei ou qualquer outro tipo de esporte coletivo, os resultados são completamente diferentes. Então as minhas três dicas para você blindar uma equipe, que são super simples, baixo investimento econômico, apenas de tempo e dedicação, é você realizar essas atividades, seguindo essa sequência lógica que eu compartilhei aqui nessa reflexão. Quarta-feira que vem eu te espero aqui com um novo tema. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau.